Estamos recebendo aqui uma entrevista sobre o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil o professor Guilherme Melo, ele é professor do Departamento de Política e História Econômica da Unicamp, um dos elaboradores das propostas econômicas do candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad. Hoje, Guilherme, como integrante do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT e da Fundação Perseu Abramo, coordenou a elaboração das propostas do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Este plano é o tema principal de nossa entrevista. Seja bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Tudo bom, Isaías? Prazer estar aqui com você, prazer estar conversando sobre esse plano que a gente construiu aí a muitas mãos. que eu participei da elaboração. Prazer discutir ele contigo. Guilherme, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se o Brasil suporta mais dois anos da política econômica da dupla Bolsonaro-Guedes. Pois é, Isaías. Essa é uma questão que é urgente a gente discutir, porque o desempenho econômico do Brasil em 2019 já era bastante insatisfatório. Isso nos anos anteriores também, obviamente, no governo Temer, mas sempre havia aquela expectativa de que um novo governo, talvez, uma nova equipe, a coisa fosse deslanchar. Não foi o que ocorreu. A gente entrou em 2020 com uma taxa de crescimento muito baixa, uma quase estagnação, um cenário de desemprego muito elevado, que vem desde, ali, de 2016. Eu acho que o 2020 apenas se forçou a nossa convicção de que o governo não tem muita noção do que fazer. O governo realmente ele não está preparado para gerir a crise e as dificuldades que o Brasil enfrenta. Então, as medidas positivas que nós conseguimos ver, principalmente o auxílio emergencial, foram obra da oposição, não foram obra do governo. Se dependesse do governo, não existiria um auxílio emergencial de R$ 600, a pobreza teria aumentado exponencialmente no Brasil, a distribuição de renda teria piorado muito, e, obviamente, o desemprego seria muito maior do que é, porque, sem o auxílio emergencial, teria caído muito mais o consumo. E, com isso, obviamente, você teria perdido muito mais emprego, seja no setor de serviços, seja no setor industrial. Então, as poucas notícias positivas que a gente pode dar no meio de um ano muito difícil, que foi o ano de 2020, um ano que a gente vai ter, certamente, a maior queda do PIB da nossa história, e a gente vai acabar com um cenário de elevadíssimo desemprego, subemprego, queda na renda. Então, um cenário social e economicamente muito delicado. As poucas boas notícias que nós tivemos não foram fruto do planejamento e da ação direta do governo. E, se você olhar para frente, o prenúncio é ainda pior, porque o governo não consegue tomar pé da dimensão da crise. Ele segue tratando a crise sanitária como algo menor. O presidente acabou de falar que está no finalzinho da pandemia, sendo que você já está no meio da segunda onda, com mais mortes, com os hospitais superlotados. Mas não é só a questão sanitária. A própria questão econômica, o governo não sabe o que fazer. E a prova disso é que ele não tem nenhum plano de extensão, nenhum plano claro de extensão de uma renda para as pessoas mais pobres e para as pessoas que perderam o seu emprego durante a pandemia. Então, do ponto de vista fiscal, não há nenhuma solução pensada. E, do ponto de vista da renda e do emprego, não há nenhuma proposta realmente inovadora. Então, essa inação, essa incompetência do governo em propor as soluções aponta para um cenário bastante preocupante em 2021 e 2022. Obviamente, as oposições têm um papel central aí, que é de impedir que essa inação, que essa ideologia superada do governo, que não tem produzido nenhum resultado positivo para o país, se transforme em uma crise social sem precedentes. Mesmo que isso politicamente beneficie o governo. Mas é o dever da oposição impedir que o país entre em um cenário de ruptura social. A ruptura pode ser uma coisa interessante para o governo, e muitas vezes parece que é isso mesmo que ele quer. Guilherme, este plano de reconstrução e transformação do Brasil, apresentado pelo PT com o auxílio de outras forças políticas, ele propõe algumas rupturas. Por exemplo, reforma bancária, reformulação do sistema tributário. Com que forças, com que apoios no setor produtivo o PT e as forças que vierem a compor juntos podem contar para a implementação desse plano? Bom, do ponto de vista do desenho político, a primeira força que a gente precisa recuperar é a mobilização social das classes trabalhadoras. O trabalhador tem que se entender como trabalhador e não como um potencial empresário. Ele é trabalhador. E, a partir daí, ele tem que perceber que o que aconteceu nos últimos anos, nós temos essa missão de levar essa percepção aos trabalhadores, quer dizer, levar essas informações, que nos últimos anos ele perdeu muitos direitos. E, do ponto de vista das perspectivas daqui para a frente, são muito duras para os trabalhadores, para a maioria dos trabalhadores. Seja trabalhador formal, seja informal, seja pejotizado, é muito dura porque você tem um cenário de escassez, de oportunidades de desenvolvimento produtivo, dada a política econômica atual. Então, acho que o primeiro desafio é esse, é avançar e dialogar com as classes trabalhadoras, que é a grande maioria do país. Diria assim, mais de 90% do povo brasileiro é trabalhador, mesmo que seja um pequeno empresário, mas, na prática, ele é um trabalhador. Ele não é a figura do empresário tradicional, o dono, tem vários empregados. Ele só está trabalhando sob um formato jurídico diferente, mas ele continua sendo um trabalhador. Quanto ao empresariado, acho que a gente tem que contar com as forças que... Bom, tem algumas que se mantêm interessadas em um projeto de desenvolvimento nacional, elas existem ainda, são minoritárias, é verdade, mas existem, porque elas percebem que apenas com o desenvolvimento do mercado interno, com o desenvolvimento tecnológico doméstico, etc., que elas vão conseguir as vantagens que vão garantir para elas as condições de competir internacionalmente. Então, alguns setores empresariais ainda existem nessa visão, mas eu diria que nós teríamos que contar também com parte dos setores empresariais que equivocadamente embarcaram na onda neoliberal e que, na verdade, se fragilizaram nesse processo. E continuarão se fragilizando, dado que o cenário pós-pandemia é um cenário de aumento da concorrência global. e se a gente conseguir mostrar para esses empresários que o Estado não é o inimigo, que o Estado pode ser um parceiro do desenvolvimento nacional, um parceiro, um coordenador, como foi em muitos momentos da história do Brasil, mas não um parceiro do ponto de vista patrimonialista, do ponto de vista de garantir benefícios ou privilégios, mas sim de coordenar um processo de desenvolvimento que vá beneficiar a todos, inclusive aos empresários. Então, acho que, se a gente conseguir avançar nessa percepção, a gente finalmente vai conseguir reconquistar uma parte do apoio do empresariado. É difícil, viu? É difícil, porque o empresariado se fragilizou muito nos últimos anos. E muitos dos empresários que eram empresários produtivos se tornaram importadores, se tornaram especuladores, mas não é possível que um país do tamanho, da dimensão do Brasil subsista sem uma classe empresarial dinâmica. E, para isso, você precisa encontrar não só os setores, mas os personagens que estejam dispostos a embarcar em um projeto de desenvolvimento, de modernização, que podem voltar a retomar, na verdade, o debate sobre desenvolvimento nacional que foi abandonado nos últimos anos. Já conseguimos identificar quais setores seriam estes no empresariado já suscetíveis a essa argumentação que você apresentou? Olha, historicamente, você tem vários setores empresariais que dependem da dinâmica doméstica. Esses setores são mais facilmente, digamos assim, alvo de uma conversa sobre desenvolvimento nacional. Porque o setor que não depende da demanda doméstica, o setor que está atrelado fundamentalmente à demanda internacional, comércio internacional ou, de alguma forma, há uma demanda doméstica mais muito específica de um grupo de pessoas muito ricas, etc., esse não tem um interesse direto no desenvolvimento internacional. Os interesses imediatos deles estão em outro lugar. Mas eu acho que os setores... Vamos pegar um exemplo. Um exemplo clássico que é o setor de construção civil, claro, ele depende do aumento da renda e mesmo da retomada. Por exemplo, o Brasil está no menor nível de investimento público da sua história. Na América Latina, se não me engano, a gente está atrás do Haiti, na frente do Haiti, o resto da gente está atrás de todo mundo. Isso faz com uma deterioração absoluta da nossa estrutura logística, da nossa estrutura de transportes. É óbvio que tem setores que estão interessados em não só setores estrangeiros, setores nacionais, mas para isso você precisa dinamizar os investimentos públicos, as parcerias público-privadas, você precisa de orçamento para isso, você precisa de planejamento. E isso vai beneficiar vários setores, desde o setor diretamente envolvido na construção até o setor que fornece máquinas, equipamentos. Mas a gente tem também uma visão de que os setores que mais podem se beneficiar do nosso projeto são aqueles que respondem a demandas sociais muito concretas do povo brasileiro. Então vamos pegar o exemplo do saneamento básico ou do transporte público urbano. Existem muitos desenvolvimentos, inclusive tecnológicos, que podem ser feitos nesses setores e que podem ser feitos em parcerias com universidades se a gente aumentar o investimento nesses setores, gerar milhões de empregos, ter empresas nacionais fornecendo máquinas, equipamentos, conhecimentos, serviços para esses setores. E ao fazer isso, ao mesmo tempo, a gente está atendendo demandas sociais. Então construir, fazer essa amarração nesses setores que podem atender as demandas sociais. A partir de uma coordenação pública, eu acho que é um primeiro passo importante para a gente reconstruir, digamos assim, o apoio de uma parte da classe empresarial a um projeto de desenvolvimento. Porque, senão, a gente vai ficar eternamente dependente dos ciclos internacionais. A classe empresarial vai ficar cada vez mais distante das questões nacionais, do mercado doméstico, e vai depender cada vez mais dos ciclos internacionais. E aí você distancia a burguesia local, digamos assim, a burguesia nacional, do interesse do desenvolvimento nacional. E isso é muito ruim para um país. Se você não tem um empresariado dinâmico, local, interessado em desenvolver o próprio país, o desafio do desenvolvimento para esse país fica muito maior. Guilherme, o plano de reconstrução e transformação do Brasil, na página 151, aponta três problemas chamados de fundamentais. A estrutura tributária complexa e concentradora, o sistema bancário incapaz de financiar famílias e empresas, e, em terceiro, o conjunto das regras fiscais. Como o plano propõe, em linha geral, superar essas deficiências, Guilherme? Bom, a gente levanta esses três temas, que são temas que já apareciam, inclusive, no programa de governo do Fernando Haddad. São reformas estruturais, muito se fala em reformas, agora, não fica claro o que são essas reformas, qual o objetivo dessas reformas. E nós deixamos muito claro que o nosso objetivo, quando a gente fala em reforma tributária, em reforma bancária, em reforma das regras fiscais, é retomar um caminho perdido do desenvolvimento nacional. Ela não é uma reforma de destruição do Estado, como são as reformas que estão sendo feitas, reformas de cunho de redução de direitos, de redução do Estado, mas sim reformas para reestruturar o Estado, para que ele seja capaz de coordenar o processo de desenvolvimento. E como a gente faz isso? Primeiro, uma reforma tributária que não mexa só na questão da simplificação, como muitas propostas são, só querem simplificar, mas que toque na questão da distribuição de renda, que inverta a lógica que hoje preside o sistema tributário brasileiro, que é a lógica da concentração, que é a lógica do rico paga pouco e o pobre paga muito. Então, que você inverta essa lógica. Nós já temos uma proposta para isso, é a emenda substitutiva global 178, foi proposta por todos os partidos da oposição, junto com todos os governadores do Nordeste, assinaram essa proposta, está em tramitação na Câmara dos Deputados, ou seja, ela não é só uma declaração de intenções, existe uma proposta legislativa pronta para uma reforma tributária. Claro, ela merece ser discutida, criticada, melhorada, mas é um ponto de partida importante, porque é a única proposta de reforma tributária que parte do debate da distribuição de renda. Nenhuma das outras faz isso. E por que discutir distribuição de renda no Brasil? Porque ele é um dos maiores desafios de um país, um dos países mais desiguais do mundo, como é o nosso. A reforma bancária é o mesmo caso, quer dizer, o Brasil tem um sistema bancário sólido, consolidado, muito concentrado, oligopolizado, mas a principal característica do sistema bancário brasileiro é o fato de que ela não cumpre a sua função social, ela não garante acesso a crédito para as famílias e para as empresas. E a gente tem que ter uma estratégia para reverter isso. Não basta ter grandes bancos, bancos ricos, bancos sólidos, bancos rentáveis. Isso aí, digamos assim, não garante, não nunca garantiu no Brasil que o sistema bancário cumprisse a sua função social, que é financiar o desenvolvimento brasileiro, seja financiar o consumo das famílias, seja o investimento das empresas. Então, a reforma bancária passa por uma série de mudanças, tanto na estrutura tributária quanto na estrutura regulatória, que vão permitir um aumento da concorrência no setor bancário, permitir incentivar, na verdade, um aumento da concorrência no setor bancário, que, por sua vez, vai se traduzir em um maior acesso ao crédito. E isso, qualquer pessoa que estuda desenvolvimento sabe que crédito é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento. E quem garante crédito é o sistema bancário. Então, se a gente não reformar o sistema bancário, o processo de desenvolvimento fica bloqueado na sua dimensão de geração de crédito. Então, isso também é um tema que foi discutido na campanha do Fernando da Dade, tem propostas mais detalhadas sobre isso, tanto no campo tributário quanto no campo regulatório, e que a gente acha que é muito importante, é uma reforma fundamental se a gente quiser retomar o caminho do desenvolvimento. Por fim, a reforma das regras fiscais. O Brasil foi empilhando uma regra fiscal em cima das outras, nós temos várias, tem a regra de ouro, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o teto de gastos, agora estão falando em aprovar uma PEC emergencial, e elas vão restringindo cada vez mais a capacidade de atuação do Estado até a gente chegar nesse momento, por exemplo, que o Estado está no menor nível de investimento da sua história, que o Estado está com dificuldade de cumprir suas obrigações em saúde, em educação, e que se não tiver orçamento de guerra, como é o que falam, para 2021, a gente vai ter uma contração fiscal sem precedentes. Por quê? Porque as nossas regras fiscais estão atrasadas, antiquadas, inadequadas, mesmo a que foi feita agora, o teto de gastos, é muito mal feita, uma regra fiscal completamente fora tanto da literatura internacional sobre o tema quanto das próprias experiências internacionais, nenhum país tem uma regra parecida com a brasileira, é uma regra muito ruim. Então, se você não reformar esse conjunto de regras fiscais e trazer uma regra clara, transparente, objetiva, factível, crível, e que consiga coadunar desenvolvimento econômico-social com estabilidade fiscal de longo prazo, se você não fizer isso, você vai esbarrar na dificuldade que a gente está esbarrando hoje. Incertezas fiscais recorrentes, vai ter espaço para ter um Bolsa Família ou não vai, isso no meio da maior crise da nossa história, como a gente nem está discutindo isso, é óbvio que precisa ter um programa de distribuição de renda mais robusto, sendo que a gente está no pior nível de desemprego na nossa história. Mas as nossas regras fiscais obsoletas nos obrigam a ficar discutindo essas questões como se elas fossem questões reais, e não são, é óbvio que você tem que ter esse programa. Então, as regras fiscais têm que ser alteradas. Nós também temos uma proposta que foi apresentada esse ano pelo senador Rogério Carvalho de alteração nas regras fiscais, uma flexibilização das atuais regras até 2022, e a partir de 2023, com o novo governo, uma adoção de uma nova regra fiscal. Então, mais uma vez, não é só um plano de intenções, existe projeto legislativo em tramitação no Congresso para discutir exatamente essa reforma que a gente acha fundamental para o futuro do Brasil. Não ia falar nada fácil, não, Guilherme? Olha, mexer com a estrutura do sistema financeiro, mexer com as regras fiscais, porque, além dos interesses diretamente envolvidos, você tem aí um sistema de comunicação, um sistema público de comunicação que parece não se importar com isso e, muitas vezes, parece até concordar com isso. É uma tarefa difícil. Sem dúvida, é uma tarefa muito difícil. Inclusive, é uma parte da tarefa que os nossos governos não conseguiram avançar na época que fomos governo. Por quê? Porque é a parte mais difícil mesmo. Historicamente, mudar a tributação, tributar rico é muito difícil. O rico enxerga a tributação como se fosse uma espécie de confisco da sua riqueza e não de contribuição para a sociedade, em particular no Brasil. Então, esses temas exigem muito debate social e exigem uma postura muito clara e muito determinada por parte de um futuro governo de desenvolvimento. Por quê? Porque, senão, a gente vai cair naquela mesma questão que a gente caiu nos nossos primeiros governos, que foi o fato de você ter que ter diversidade, ou não enfrentar esses desafios diante das enormes resistências. Então, você tem que ter muito claro, desde o primeiro dia, que essas são as nossas prioridades legislativas. E que, se nós formos eleitos com esse programa, nós vamos correr e vamos buscar. Claro, negociando com o Congresso, claro, negociando com as forças políticas, mas nós queremos caminhar nessa direção. Essa é a direção que nós temos como prioritária. Isso, estando claro no projeto, fica mais fácil, porque, se a população eleger esse projeto, você tem legitimidade para negociar esse projeto, porque você foi eleito para isso. Então, acho que é muito importante que isso sejam pilares fundamentais que apareçam no nosso projeto, que nós, mesmo com a enorme dificuldade que você aponta e é real, nós não tentemos falar, não, se é difícil, vamos tentar um outro caminho. Não há outro caminho. Hoje, as possibilidades de crescer e se desenvolver sem enfrentar esses temas se esgotaram. A gente avançou muito nos nossos primeiros governos do lado do gasto. Então, a gente criou programas sociais, aumentou o investimento público, isso gerou emprego, aumentou o salário mínimo. Isso tem um limite, a gente chegou no nosso limite, inclusive, durante os nossos governos. Então, para mudar a distribuição de renda no Brasil, por exemplo, você terá que enfrentar a questão tributária. Isso é central. Não dá mais para sair, fugir disso. Então, por mais difícil que seja, isso tem que estar no nosso programa, tem que estar no nosso horizonte, tem que ser uma das nossas prioridades. E foi por isso que a gente colocou isso no programa. Seu microfone está fechado. Uma questão importante apontada pelo plano é uma questão que é sempre destacada por todos os setores, da esquerda à direita, que é o chamado desequilíbrio do pacto federativo. Qual é o principal desequilíbrio na visão do PT e da esquerda, diferentemente do que pensa sobre isso, a direita, e como atacar esse problema? Olha, desde a concessão o Brasil sofre com desequilíbrio federativo há muito tempo. Se você pegar, por exemplo, na ditadura militar, houve uma enorme centralização de recursos, de poder no governo federal. Você, basicamente, por ser um regime autoritário, centralizou demais não só os recursos, como os projetos, o investimento, as tomadas de decisão. Só que as pessoas vivem nos municípios, as pessoas vivem nos territórios. então é muito importante a gente deixar claro que os entes subnacionais precisam ter um papel de protagonismo, principalmente no atendimento das demandas sociais. Hoje, muita gente pensa projeto de desenvolvimento, eu vejo muita gente falando que é um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto nacional de desenvolvimento que eu quero desenvolver esse setor, aquele setor. Só que isso não parte das demandas da sociedade e dos territórios, parte da cabeça de, sei lá, um estudioso, alguém que pensou e acha que tem a solução. O problema é que as necessidades brasileiras são múltiplas e cada região, cada município, cada estado tem o seu arranjo produtivo local, a sua necessidade diversa. Então, não adianta você partir de cima para baixo, entendeu? porque senão você vai tentar dar soluções para problemas que não existem e não solucionar os problemas que realmente existem lá. Então, nós precisamos começar a pensar a federação de baixo para cima, partindo dos municípios, dos territórios, das demandas que surgem ali e construindo uma coordenação nacional para atender essas demandas. Isso, obviamente, exige impacto federativo que não é só a questão dos recursos, recursos também. Os estados perderam muitos recursos nos últimos anos. Então, a própria reforma tributária é uma forma de contemplar as necessidades de financiamento dos entes subnacionais. Mas não é só recursos, são mecanismos de planejamento, de tomada de decisão e mecanismos de gestão dos serviços públicos. Uma definição mais clara de quem tem a obrigação por cada momento da educação, da saúde, etc., como se constrói as parcerias, os consórcios municipais. Então, nós acreditamos que a questão federativa é o coração de um novo momento no planejamento do desenvolvimento. Não é possível você pensar desenvolvimento fora do território, em abstrato. Desenvolvimento não se dá em abstrato, ele se dá na vida das pessoas. As pessoas moram nas suas cidades, nos seus territórios. Então, nós queremos um novo pacto federativo que contemple todas essas dimensões. A dimensão da arrecadação, com certeza, e aí na reforma tributária a gente discute isso, mas também a dimensão da prestação dos serviços, da gestão, do planejamento e do projeto de desenvolvimento como um todo. você falava agora em arranjos produtivos locais, a questão do... Eu chamo muito atenção no plano apresentado pelo PT, pela Fundação Perseu Abramo e outras contribuições vindas de outras forças, nessa necessidade de você construir o desenvolvimento e aí entra o respeito ao meio ambiente, à geração de empregos, sempre falando em arranjos produtivos locais. Você pode explicar um pouco melhor isso? A ideia é ir construindo pequenas cadeias produtivas espalhadas pelo país e aí elas vão se multiplicando. É isso mesmo? E como integrá-las para que elas juntas se tornem uma força produtiva, inclusive capaz de competir internacionalmente? Isso é muito importante. Eu acho que a grande novidade, uma das grandes novidades, entre as inúmeras, mas uma das grandes novidades do nosso projeto é realmente pensar o desenvolvimento de uma nova forma. Tradicionalmente, o desenvolvimento é entendido como um projeto impulsionado nacionalmente e muito centralizado, muito de cima para baixo. E o objetivo sempre é transformar estrutura produtiva e estrutura social, mas muitas vezes a transformação da estrutura produtiva está pensada sobre uma lógica assim, o que a China tem? Ela tem inteligência artificial, eu também quero ter inteligência artificial, então também quero disputar. o que os Estados Unidos têm? Ele tem computação gráfica, então também quero ter computação gráfica aqui. O outro produz o quê? Ele produz celular, então também quero produzir celular aqui. Veja, essa visão de fazer um catnump a partir de e obtendo os conhecimentos para produzir os produtos que os outros países já produzem foi muito bem sucedido ali na segunda revolução industrial, no período de industrialização brasileira e vários países conseguiram fazer isso, mas hoje isso é muito distante da nossa realidade. Primeiro que a gente perdeu muitas ondas de inovação. Então o Brasil ficou para trás, por exemplo, na questão da computação, da robótica, e agora você vai querer dar um salto e chegar na quarta revolução industrial e aí a pergunta é mesmo que você consiga em alguns setores muito específicos chegar nisso, para que você vai chegar? Como isso vai dialogar com as necessidades da sua população? Ou será que vai gerar meia dúzia de empregos para os meia dúzia de privilegiados que vão continuar ganhando muito bem e aí essa empresa vai ser vendida para uma grande multinacional e quem vai se beneficiar das inovações, etc., não é o povo brasileiro. Então, nós estamos pensando em um projeto de desenvolvimento que dialogue com as necessidades, ou seja, que parta, que tenha como ponto de partida as missões, as necessidades sociais do nosso povo, que, como a gente já disse, acontecem nos territórios, nas cidades. E a gente acredita que essas necessidades, por um lado, são desafios, mas, por outro, são enormes oportunidades. Oportunidade do quê? A gente organizar o sistema produtivo privado e público para atenderem essas necessidades, gerando emprego, gerando conhecimento, mobilizando não só as empresas já existentes, mas as universidades, a pesquisa, a ciência, para atender essas missões sociais. Então, vamos dar um exemplo. Você pode ter uma missão social ligada à questão do saneamento. A gente falou aqui a questão da habitação, a questão da saúde pública. Eu posso me colocar como missão social ampliar para 80%, 90% a cobertura de saneamento básico no Brasil nos próximos 10 anos. Como é que eu vou fazer isso? Claro, com o marco regulatório adequado. Claro que isso é fundamental, mas não só a participação do Estado, qual a participação dos bancos públicos. Como as universidades vão ajudar nisso? ou seja, elas podem pesquisar tecnologias de filtragem, de limpeza de água, e você também coordenar estados, municípios, conseguir construir os consórcios para fazer licitações mais baratas. Quer dizer, dá todo o apoio técnico, logístico, ou seja, existem enormes desafios que podem ser enfrentados desde que o setor público como um todo, municípios, estados, governo federal, empresas públicas, bancos públicos, autarquias estatais, capitais privados, desde que todos se unam e se coordenem para enfrentar esse objetivo. E todos podem sair ganhando muito com isso. Mas, para isso, você precisa ter uma coordenação. Isso não vai se dar espontaneamente, não vai ocorrer de maneira anárquica e espontânea. Então, quando você pensa o desenvolvimento a partir de missões sociais, você estabelece quais são as suas prioridades e, a partir dessas prioridades, você vai estudando, inclusive, com exemplos internacionais, vendo o que deu certo no mundo, quais são as melhores formas de organizar os agentes econômicos para alcançar esse objetivo. Os agentes econômicos e os agentes públicos. A gente está falando aqui de estados, municípios, governo, empresas, bancos. E esse é o nosso grande desafio, eu acho, Isaías. É construir um projeto de desenvolvimento que seja capaz de atender às demandas sociais, portanto, melhorar a qualidade de vida da nossa população, ao mesmo tempo que promove uma transformação produtiva, a criação de arranjos produtivos locais que você falou, que podem, sim, ganhar dimensão. Porque as nossas carências são enormes. nós temos desafios de grande dimensão, seja no transporte, seja no saneamento, seja na habitação, então a gente vai precisar de escala. E aí o Estado também pode ajudar essas empresas a ganharem escala, mas partindo das demandas locais e atendendo às necessidades de desenvolvimento que o país tem para... as demandas que o país tem consigo mesmo. Muito interessante essa expressão missões sociais. Me parece que isso... O plano pretende transformar isso numa marca, me parece uma marca interessante. Com certeza. E com o potencial de ser compreendido popularmente. Interessante. então fica claro o desenvolvimento pensado a partir dos locais, dos territórios, dos municípios, e isso vai se alastrando a partir de uma coordenação com visão mais ampla. Exato. E você tem... Veja como esse processo de desenvolvimento é diferente do que a gente teve no passado. Ele é territorialmente orientado, ou seja, ele parte dos territórios, então ele exige um novo pacto federativo, porque você não pode mais pensar de cima para baixo, tem que pensar do território para cima, e ele é mais democrático, porque ele possibilita a verdadeira participação popular na definição de quais são os objetivos do desenvolvimento. historicamente no Brasil, quem decide qual é o objetivo do desenvolvimento é o poder central. Ele fala, eu quero desenvolver, eu quero fazer isso, seja desde o café, de onde qualquer ciclo que você olhar da economia brasileira, até o ciclo industrial, industrialização, é toda decidida de cima para baixo. Os planejadores falam, a gente gostaria de ter esse setor aqui, e aí você pode, muitas vezes, você consegue até construir esse setor, não sei o que, mas qual é, como ele se dialoga com as necessidades da população? Então, você conseguiu industrializar o Brasil, mas o Brasil continua um país extremamente desigual, extremamente pobre, com indicadores sociais muito baixos, muito ruins, um IDH muito baixo. Então, como é que você consegue coadunar desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento produtivo? Esse é o grande desafio. foi pensando nesse desafio que a gente pensou essa nova forma de pensar o desenvolvimento. É desenvolvimentismo, como muitos dizem por aí, mas é uma nova forma, diferente do passado. E ela tem como marca exatamente essa questão democrática, mas eu diria também a atenção aos temas centrais da nossa sociedade, tanto sociais quanto ambientais. A gente tem falado muito em insões socioambientais, porque o desafio no Brasil também é ambiental, não só a preservação das florestas, os rios que estão cada vez mais poluídos, a gente pode ter problemas hídricos mais para frente. Então, nós temos aí uma série de desafios que exigem a situação. Então, a água, o saneamento básico que ficou tão evidenciado aqui nas grandes cidades durante a pandemia. Exatamente. Exatamente. Então, são missões que exigem... Agora, claro, elas exigem uma coordenação central. Elas exigem que você consiga coordenar esforços de diferentes esferas da federação, de diferentes esferas do setor público, de empresas, de bancos, do setor privado, empresas privadas. Então, essa coordenação caberia ao governo nacional, ao governo federal. Então, o governo federal não é o iluminado que vai dizer para cada um o que eles devem querer. Ele é o facilitador, o coordenador, o planejador que vai construir esse planejamento junto com a sociedade e com as diferentes esferas da federação.